O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana. Receitas que sabem bem e fazem bem no minuto. A Juliana promove o convívio à mesa enquanto se saboreiam bons pratos, como é o caso desta receita de amêndoa branca com legumes. Uma receita simples e nutritiva, perfeita para partilhar com a família e os amigos. Começamos por aquecer um tacho com um pouco de azeite. Juntamos o alho picado e deixamos refogar. Entretanto, cortamos alguns espargos frescos, adicionamos ao refogado e deixamos saltear por 5 minutos. Juntamos uma embalagem de legumes em tomate, envolvemos e deixamos fervilhar. Passados 2 minutos, adicionamos as amêndoas brancas, voltamos a envolver e deixamos cozinhar tapado. A amêndoa está cozinhada assim que as conchas abrirem. Aproveitamos para temperar com sal e pimenta, servimos e polvilhamos com umas folhas de manjericão. Saiba tudo na sua revista Sabe Bem do Pingo Doce.